Vamos lá, primeiro passo, coloca água pra ferver, tá? A água já tá ali fervendo, quando levantar a fervura nós vamos colocar o repolho, mas eu já mostro pra você Agora aqui ó, repolho, reparte ao meio, reservar aqui, e aqui você vai fatiar assim ó Agora meus amores, eu vou só dar uma lavadinha e soltar todas essas folhas pra gente colocar pra ferver por 10 minutos Aí meus amores, foi lá, lavou, aqui a água já levantou fervura, só colocar ó Sem nada, nós não vamos temperar agora, tá? A gente vai temperar depois Vamos deixar aqui fervendo por aproximadamente 10 minutinhos, de 5 a 10 minutos, depende aí do seu fogo Desligando meus amores, ó, fogo altão, 5 minutos, fogo médio, 10 minutos, né? E ó, a gente vai passar por uma peneira, vai esperar escorrer bem e esfriar, tá? E já vai preparar a receita Tá vendo? Sequinho Então a gente tempera, aqui eu vou colocar uma cebola ralada A gente rala a cebola, ela some, né? Dois dentinhos de alho Duas colheres de sopa de pimentão vermelho Pode ser o pimentão que você gostar, tá? Se tinha um vermelho, ficou de vermelho Duas colheres de sopa de cebolinha Uma colher, opa, uma colher de sopa de molho show, molho inglês O molho aqui pretinho Vou colocar uma colherzinha de sobremesa de páprica defumada Que é vida, pra dar um gostinho de defumadinho E vou colocar também uma colher de café de pimenta síria Eu gosto, muito Aí você coloca pimenta do seu gosto, tá? Eu vou colocar uma colher de chá de sal Não salgar o negócio não, ok? É porque a pouco a gente mexe, ó Tá tanto cozidinho aqui A gente mexe, vê se precisa de mais, a gente coloca Aqui eu vou colocar, ó Dois ovos batidos E uma xícara de chá de farinha de trigo A medida da xícara, duzentos e cinquenta ml, tá? Agora é só mexer, bem mexidinho, ó Aqui eu vou colocar aproximadamente um cem ml de óleo, tá? Porra assim o fuzinho da frigideira que você estiver usando aí Agora que a panela tá bem quentinha A gente vai pegar uma colher, ó E vai colocar as porções Tem que tá douradinho dos dois lados, viu gente? Ó, olha esse aqui Ó, ainda tá branquinho Eu gosto mais branquinho, Lu, então já tá no ponto Eu gosto mais douradinho, então vou deixar mais um pouquinho É aproximadamente uns três minutinhos de cada lado, tá? Fogo alto Aí tirou, coloca outro aqui, ó E vem colocando por cima Você vai tirar aí Agora aqui, olha Tem um copinho de cento e setenta gramas de iogurte Pode ser o caseiro, a gente deixa no final pra vocês Uma pitadinha de sal Pontinha de uma colher de café de sal Aí eu vou colocar uma colher De sobremesa de chimichurri Suco de meio limão Uma colher de sobremesa de mel Uma colher de sopa de mostarda E uma colher de sopa de cebolinha picadinha Fresquinha, ó A gente mexe aqui, ó E fica uma delícia, gente Aí é só correr pro abraço Quer ver? Vem cá, que eu vou te ensinar direitinho como é que passa Pega aqui, ó Ó Ui Nossa Você quer te fazer esse molhinho, não? É bom demais Ó Chega mais aqui, ó Ó É uma delícia, meus amores Façam Você nunca fez Para de que eu não sei com repolho, hein? Ai, Lu, não gosta de repolho Faz assim que você vai ver que fica uma delícia Vai esquecer tudo que você já comeu com repolho na sua vida E agora vamos à pitadinha do evangelho Que é Mateus 21, 22 E diz assim, olha Tudo que pedirem em oração Se crerem Receberão Amém, meus amores? É Mateus 21, 22 Porque Deus tem um propósito em nossas vidas Beijos no coração de cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos comigo Até o próximo